Barra Gesso acaba de receber uma carreta turbinada de gesso da mais pura qualidade sobre a exigência de Erasmo e Nícolas no ato da compra. Barra Gesso, a loja destaque que vem renovando preferência com o melhor em material para acabamento decorativo que atende Barra do Choça e região na modernização e crescimento da construção civil. Rua Regis Pacheco, próximo ao fórum em Barra do Choça.